Nasceste neste mundo sem sair do eterno, e para lá voltaste sem sair daqui. Discursaste aos demônios no fundo do inferno, sem nem descer do trono que pertence a ti. Ferido e mutilado no topo da cruz, resgatavas da morte eterna os teus algozes, que ao pregar no madeiro duro os teus pés nus, sorviam com delícia as tuas dores atrozes. Não perdeste nenhum dos que o Pai te entregou, mesmo os que relutavam em seguir teus passos, sem saber que só em ti podem dizer eu sou. Salva-nos por teus méritos, encarnação do verbo, pois os nossos são falsos e escassos, e nem para louvar-te jamais bastarão.